Eu queria saber o seguinte, eu queria saber da história do Huawei, mano. Porque assim, quem era o Huawei? Ele era lá de Petrópolis, o que ele fazia? Como é que vocês cataram? Era tipo o Pânico? Será que pegavam os malucos? Qual foi a onda do Huawei? Não foi uma catada igual a do Zina, não. A história do Huawei é mais profunda e muito mais profunda do que parece. É, ela tem uma história de amizade antiga. Com o Huawei. É, porque se te explicar, o Huawei é do bairro em que foi criado eu, Fausto, Franco. Do mesmo bairro. E o Huawei também é do mesmo bairro. Ele morava num morro em frente, o Esparta Cubanal, em frente à nossa vila. E a minha vila ali sempre foi meio que, como ele falou, o Melrose do Capeta. Era meio um encontro ali, uma curva de rio mesmo. E é realmente uma curva de rio. É realmente uma curva de rio. O final da minha vila é uma curva de rio. E a galera do bairro inteira se concentrava ali. E nos anos 70, ele passou a infância brincando ali. Brincou com meu pai, brincou com a família do Fausto, com a mãe, tia. Então o Gil vivia ali na rua. Gil Brother. O Gil Brother. O Gil, quando entrou nos anos 70, ele se envolveu de fato com aquele movimento black que teve nos anos 70. Acompanhar Ademir Lemos, Pedrinho Lintoglicerina, o outro lá, o Big Boy. E Petrópolis era um epicentro disso. E o meu bairro, lá o bairro que eu fui criado, tinha o tal do Palmeira, que era o primeiro clube a receber os bairros de Sol lá em Petrópolis. Porque a Furacão 2000 era de lá. Ah, é? É, começou com o Luiz Guarani, lá em Petrópolis. Não sabia disso. É, eu sou em Petrópolis. O Romulo Costa comprou depois. Comprou depois do Luiz Guarani. Petrópolis é foda, cara. Luiz Guarani era o dono, o fundador da Furacão 2000 era o Luiz Guarani. Porra. E ali, porra, o Gil fez muita amizade com meu pai também, porque meu pai frequentava os baile black. Passaram-se anos, o Gil foi pra doideira, foi se tratar inclusive no Alcoólicos Anônimos, ele parou de beber. O Gil não bebe desde 1984. Ele se perdeu. É, num período ali se... Mas também antes calibrava bonito. Ah, ele curtiu a vida dele, a juventude dele. Calibrou bonito, sim. Inclusive sofreu um acidente por conta disso, aí ele foi pro Alcoólicos Anônimos e se curou. Nunca viu o Gil colocar uma gota de álcool na boca. Que bom. Um adendo. A gente tava gravando a novela Proxeneta, não era o Proxeneta, não era assim, a boça. E tinha uma cena que o brother era o doutor Gilmar, o professor Gilmar. Que ele era um advogado. Adorava. E tinha uma cena que ele tava com a menina que ele estava cortejando a menina e ele tinha que beber uma taça de vinho. Não era vinho, era suco de uva. Mesmo assim ele não queria beber, cara. O ato, né? E ele ficava, não posso, não devo, não quero. O Alcoólicos é uma droga que traz consequências fatais. Ele começou a... Ele achou que ele influenciaria alguém também que tivesse... Dá o clique, né? O gatinho, o gatinho. Pra tu ver como ele é focado. O suco de uva. Exatamente. Caralho. Ele falou, ah, ué, já bebi toda a cachaça do mundo, ué. Aí ele criou o hábito de dançar lá na rua em Petrópolis com o boombox dele. Nos anos 80. E tinha a sonzeira lá. E tinha a sonzeira, lavava carro no centro de Petrópolis. Dançando James Brown. Dançando James Brown. E aí ele, porra, ficou cristalizado na nossa retina. Aquele cara do centro de Petrópolis, que é lá do meu bairro. O Gil maluco e não sei o que. Ele nunca foi mendigo. Nunca foi mendigo. Sempre morou de casa própria. Ele sempre morou na casa dele. Ele ia lavar carro. Ele era uma figura da cidade. Era um folclore. Era um folclore, exatamente. O Gil ao oi. Passava por ele. Pô, às vezes eu tava no centro de Petrópolis, via ele e falava, e aí é oi, ele é oi, gritava oi. Dançando. É. Aí, porra, a gente tinha um ano de MTV, o Fausto tinha tido uma ideia de fazer um quadro chamado Gênios da Rua, pra gente pegar depoimentos engraçados da galera que a gente conhecia de Petrópolis, que era engraçadona, que era da rua. Porque numa cidade pequena, tu conhece todos os bêbados, tu conhece todos os mendigos, você conhece todos os figuraças. É autêntico. Certeza. E aí a gente começou a ir atrás do Gil. Falou assim, cara, o primeiro que veio à cabeça foi o Gil. Falou assim, puta, o Gil é foda, cara. Vamos atrás dele. Já direto. Aí eu lembro que foi eu. Tu tava nesse dia? Não, não tava. Tava eu, Fausto e o Marco, se eu não me engano. Não, tava eu, Fausto e o Adriano também tava. E eu que fui desenrolar com ele. Falei assim, aí, oi, beleza? Sou neto do Seu Ventura, lá da vila. Meu avô era feirante. Ele vendia banana na feira. E o Gil carregava, às vezes, o caminhão do meu avô. Meu avô dava um troco pra ele. Ele chegando da noitada, assim, passava lá em frente ao depósito do meu avô. Ele lembrou na hora. Pô, Seu Ventura, me dava banana pra caramba. Eu carregava o carro dele e me dava um troco. Que do caralho. Eu falei, isso mesmo. Sou filho do Fernando Pezão, não sei o quê. Ele foi, porra, caramba e tal, não sei o quê. Eu falei assim, então, a gente queria gravar umas paradas contigo. Uns depoimentos e tal. Ele, na hora, falou, pô, pra onde que é? Me te vi. Aí o Fausto falou, pô, sou da família lá, da dona Julinha, dos fãs de lá também. E ele, pô, abraçou, fãs. Aí gravamos umas paradas. Meu, foi um sucesso. Ficou muito legal. E a galera falou, pô, quem que é esse cara e tal, comentando, né? Curtiram pra caralho. Na época era o Orkut, né? Orkut, cacete. Aí falou assim, cara, o Gil deu muito certo. Vamos gravar um episódio com ele? A gente gravou um, escreveu um Hermes e Renato, né? Muito bom esse, cara. Da faca, mano. É. É esse, o do Mataram Meu Passarinho. Bom pra caralho. A gente escreveu um episódio, tipo, ele é um episódio maior. A gente fez tipo um filminho, tipo um curta. Dublado. É. Porque a gente levou uma câmera da MTV, eles emprestaram uma hi-8 pra gente com áudio zoado. No final teve que dublar, ficou melhor ainda dublado. É, ficou com muito mais cara de porno chanchada. Amados que vêm pro bem, né? Aí a gente fez esse episódio, foi um sucesso do caralho. Aí ele começou aí com uma certa frequência, mas ia, ficava lá com a gente, na mesma casa da gente. Na mesma casa que eles moravam. Aqui eles moravam. Tá, tá. É, recebia um cachê. Um cachê, toda vez que vinha. Voltava pra Petrópolis, ficava lá o resto do ano inteiro. Ficava aqui, vamos dizer, uns de 15 a 30 dias por vez que vinha. Trabalhando, gravando. E o resto do ano ele ficava por lá. Ele não participava de roteiro. A gente escrevia entre a gente. Às vezes a gente dava um punch up no roteiro com ele. Falava assim, Gil, tal coisa, como é que tu falaria? Ele, ah, taraná, pô, blá, 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 blá. Dá uma acertada. Ele foi o primeiro vlogger do Brasil, cara. Porque na época pré-YouTube, a gente criou o quadro Away News. Que era o que o Away achava sobre situações. E aí, aquele negócio que você tá falando da faca, vou passar lambida. Veio daí. E, cara, ô brother. Às vezes que ele tava lá, que a gente gravava. Ô brother, o que tu acha desses caras aí que ficam tomando anabolizante? Ele ficava assim, deitado assim. Ah, brother. E aí, ele começava a falar e eu anotava as coisas que ele falava. O rompante do cara. A gente tava levantando a bola pra ele e esse aqui anotando. Vocês davam o gás e ele espertão ficava ali. E aí, no dia, botando o texto na linguagem do maluco. Aí, eu pegava mais ou menos uma síntese que ele falou. E, no dia da gravação, a gente ia ao brother. O Fausto pegava o texto que eu tinha escrito. Ele falou, brother, lembra aquele dia que tu falou? Dos caras que usaram anabolizantes? Tu falou isso e isso. E ele já tá pronto no cenário, assim. Já tá pronto. Ele... Porra, brother. Porra, pode crer, brother. Fala aí, brother. Fala aí, brother. Beleza. Ação. Aí, já blá 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 blá. E aí, saía... Aí, a gente ia até um ponto de referência X. Ah, que louco, meu. Aí, chegava aqui, parou aqui. Aí, dava uma outra levantada. Ô, brother, e aquela parada do que tu também falou? Que o pau dele fica que nem um cotoco. Aí, ele já ia dali. Porra, o pau do cara fica que nem um cotoco. Eu gostava daquele professor. Aquele professor. Professor Gilmar. Professor Gilmar. Porra, e você é do... Já viu o professor Gilmar, Boleta? Que ele dá aula? Eu acho que não. Não, não. Isso é genial. Vai tomar no cotoco. O Gil tinha que voltar a produzir, cara. Eu gostaria muito de um dia poder ajudá-lo aí a voltar a produzir. Essa que é a verdade. Só pra finalizar aqui, sobre a história do Gil, aí ele teve toda essa participação icônica no Hermes e Renato, né? Ficou marcado, né? Porra, as participações dele. Vocês mudaram a vida desse cara, porra. É, não. E ele tem essa gratidão. Hoje ele tem. É. A gente teve um período tretado. Eu não gosto de falar sobre a treta. Eu prefiro falar sobre o que tem de lembrança boa lá e do que temos hoje. Hoje temos uma relação de muito respeito um pelo outro. Isso é ótimo. Porque eu falei com ele da última vez que... Antes da gente reatar, né? Quando eu liguei pra ele pra trocar ideia, eu falei assim, cara, minha mãe morava ainda, né? Lá em Petrópolis, agora mora no interior de São Paulo. Pô, mas minha mãe vai passar aí no bairro, vai ter que atravessar a rua pra não te trombar e tal. Pô, vai ficar chato isso aí. Vamos ficar na boa, mano. É. Sabe? Vamos ficar na boa. Quem sabe a gente até trabalhe junto no futuro. E aí foi que a coisa foi amarelando. Vocês têm essa vontade? Não, a gente escreveu uma série sobre a história de um cara que seria um prodígio do automobilismo, mas faz uma cagada tipo o Nelsinho Piquet e é banido da Fórmula 3000 inglesa. Ele tava competindo com o Rubinho e com o Racing. Ele me mandou essa porra. E aí o cara vira piloto de aplicativo. Ele, na verdade, vira motorista. Hoje em dia, em decadência, ele virou motorista de aplicativo. E essa história, o Gil é dono de uma equipe. Caralho. De estoque. Que maravilha. E aí ele contrata esse cara. Entendeu? O Gil. Imagina o Gil dono. Porque ele tem... Eu coloquei ele nesse personagem porque eu já sabia que ele tem referência disso. O Gil, por aparecer aquele cara muito doido e tal, a aparência dele, mas ele é um cara de muita cultura, cara. Ele saca de música negra pra cacete. A gente acha que ele é mó loucão mesmo. Ele saca de cinema. Vamos trazer ele aqui, vamos trazer ele aqui. Vamos, cara. Lógico. Mas aí você tem que puxar esses assuntos com ele. Porque eu geralmente vejo, sabe o que eu vejo a galera? Levar ele pra podcast. Pra falar palavrão. Pra falar palavrão. Pra incitar ele a falar mal da gente. Não. Sabe? Porra, pede pro cara falar um pouco das referências dele. Legal, a gente vai trazer ele aqui. Isso é muito engraçado. Eu lembro que no dia dessa gravação, ele falou o nome de cada piloto de Fórmula 1 que vai tomar no clube. Não, Rony Patterson. John Paul de Sabatim. Rony Patterson. Qual foi o outro? Aquele bigode que correu com o Nick Lauda. Não. Greg Rosberg. Não. O outro. Jamie Durant. Não, não. Que no filme do Nick Lauda ele aparece na mansão do... Rony Patterson. Vou tentar lembrar aqui. Ele fala do Rony Patterson, fala do... Jack Stewart, não. Não, o bigodão é meio italiano, né? É meio italiano. Sobre nome italiano, porra. Aí, ó, pessoal. Aí no chat. É ver se no chat alguém... Vai lembrar aí. Eu não lembro, cara. Mas eu tô ligado. No filme do James Hunt com o Nick Lauda, ele aparece porque ele era parceiro de equipe do Nick Lauda quando ele foi contratado pela Ferrari. Será que... Eu esqueci o nome. É o cara que... Ele é da Ferrari? Era da Ferrari. Não foi aquele cara que foi campeão em 79? Teve um cara da Ferrari que foi campeão em 79. Será que é ele? Eu não sei se ele é italiano ou argentino. Ai, caralho. Então você me complicou agora. Carlos Reutemann. O Reutemann é argentino, mas não é o Carlos Reutemann. É. Deixa eu ver quem foi campeão. Ele fala uma sequência de pilotos, né, cara? Campeão. Você não imagina que o cara sabe, né? Mas eu sabia. Por isso que eu escrevi o personagem pra ele. Eu falei assim, cara, esse personagem é perfeito pra ele. Mas isso vai sair, cacete? Vai. Vai ser um desses conteúdos que a gente vai fazer campanha de financiamento coletivo lá no nosso site. Entendi. Entendi. Qual o site? Hermeserenato.com.br Já tá rolando? Não, não é ele não. Já tá no ar, mas ele tá só com agenda de shows por enquanto. Tá. Porque a partir de semana que vem já entra no ar com os produtos. Legal, legal. Com o feed de todas as redes sociais. Clay Regazzone. Clay Regazzone. Clay Regazzone, ele mesmo. Eu ia mandar um Jod Shecter, não era. Clay Regazzone. Clay Regazzone. E ele fala o nome de todos esses pilotos aí. Ele fala, já trabalhei com Clay Regazzone, com Nick Lauda, Rony Peterson. E vamos ver de goto no Peterson. Peterson. Vem cá, eu queria saber. Então, assim, pra terminar, tamo bem pra caramba com o Gil. Gil, um abraço. Que bom, que bom. Somos admiradores do teu talento, sempre. Somos gratos demais por toda a parceria em todos os anos que gravamos juntos. Um abraço e um beijo no teu coração. E a peça do Hermes Renato, vez ou outra, ele faz com a gente também. Ah, ele faz também? De vez em quando a gente convida pra, quando tem uma oportunidade assim, o contratante tá com um lastrinho maior, a gente fala, pô, vamos levar alguém então. A gente bota o Aoi News pra fazer. Aoi News, porra, era pira, né? A gente fez o Aoi News do Corolla Vírus. Foi antes de estourar. Antes de estourar, exatamente. Foi antes de estourar o Coronavírus, de verdade. Foi a última apresentação da gente, foi em fevereiro. Corolla Vírus. Lá em 2020. De 2020. Lá a gente fez dobradinha, Salvador e Aracaju. Exatamente. E aí a gente falou, pô, vamos escrever o sketch novo pro Gil, o sketch novo pro Gil, o Aoi News. Aí, pô, tava... Já falando, eu falava. Não tinha caso no Brasil. Isso. A gente falou, pô, e o Coronavírus, vamos falar? Ele falou... Aí eu já vi na cabeça, falei, puta, ele vai fazer uma confusão com o Corolla, o carro. O carro, certeza. Eu falei, puta, Corolla Vírus. Pô, esse vírus aí, fode o carro. Pô, o carro fica engasgando, irmão. O carro fica engasgando, depois passa pro dono. Que merda, cara. Que merda, porque eu era o mediador. Que do caralho. Esse cara que tem a maior vontade de rir, né? É, ele tá aí ao vivo, né? Aí eu ficava assim, bicho. Isso tem que ser sério, bicho. E aí, o carro. E aí, o carro.